Dois novos Rekun Originals muito em breve? O Rekun League recentemente vazou um novo Rekun Original que o Rekun está desenvolvendo E que esse novo Rekun Original é um adicional ou um complemento ao outro Rekun Original que eu já havia falado no ano passado O Survive the Night, que é o Dead by Daylight deles Sobre o Survive the Night, esse Rekun Original vai ser no estilo de Dead by Daylight Quatro sobreviventes versus um monstro E ele estava sendo desenvolvido desde outubro do ano passado E eu sei, eu falei que ia lançar no ano passado, mas isso foi um erro meu, desculpa E se vocês quiserem saber mais sobre esse Rekun Original, o card vai estar aparecendo aí na tela Agora sobre o outro Rekun Original, que pelo que parece vai ser um Adopt Me da vida Nesse Rekun Original, que terá o nome de My Little Monsters Nós poderemos adotar monstrinhos para nós cuidarmos e por enquanto temos apenas três Que são o Chupacabra, o Mothman e o Sasquatch Ambos os Rekun Originals não tem uma data confirmada de lançamento Mas o Rekun Leaks disse que o Survive the Night, o possível primeiro Rekun Original desse ano Será lançado em Julho E o My Little Monsters em qualquer data após Julho Ou até mesmo em Julho Lembrando também que esses não são os nomes oficiais desses Rekun Originals Eles podem acabar mudando na hora do lançamento Mas e vocês, o que acharam da notícia de termos dois novos Rekun Originals nesse ano? E ainda ambos com modos de jogo diferentes do que já tivemos? Deixem aí nos comentários E valeus, falou e fui! Tchau!